Amém queridos, vou tentar pregar, eu pensei até que não ia dar, mas eu tomei todos os remédios que o fígado aguenta e vamos enfrentar esse primeiro dia da semana, né? Eu queria começar uns 4 ou 5 sermões sobre doutrina, todos baseados em um livro, do livro de Salmos, né? Não seria ideal começar com a voz tão ruim, tão assim, mas vamos tentar, que Deus tenha misericórdia de nós, dos que ouvem e do que fala. Eu quero meditar no Salmo 139, todo o Salmo, né? De 1 a 24, que diz assim, Ó Senhor, Tu me sondastes, Tu me sondastes e me conheces, sabes quando me sento e quando me levanto, De longe percebes os meus pensamentos, discernes o meu andar e o meu deitar, estás familiarizado com todos os meus caminhos. Antes mesmo que a palavra chegue à minha língua, Tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente e põe a Tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, levado demais para que eu possa atingir. Para onde posso ir distante do Teu Espírito? Para onde posso fugir da Tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama nas profundezas, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e se eu me estabelecer no lado mais distante do mar, mesmo lá a Tua mão me guiará. A Tua mão direita me susterá. Se eu disser, certamente as trevas me encobrirão e a luz ao meu redor se tornará noite, até as próprias trevas não serão escuras para Ti. A noite brilhará como o dia, pois para Ti as trevas são luz. Pois Tu criaste o meu ser mais íntimo. Tu me teceste no ventre da minha mãe. Eu Te louvo porque fui feito de maneira assombrosa e maravilhosa. As Tuas obras são maravilhosas, eu sei muito bem. Os meus ossos não estavam escondidos de Ti quando fui feito no lugar secreto. Quando fui entrelaçado nas profundezas da terra, os Teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Todos os dias ordenados para mim foram escritos no Teu livro, antes que um deles viesse a existir. Quão preciosos para mim são os Teus testemunhos, ó Deus. Quão vasto é o somatório deles. Se eu os contasse, seriam mais numerosos que os grãos de areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Se ao menos matasses os ímpios, ó Deus. Afastem-se de mim, homens sanguinários. Eles falam de Ti com mais intenções. Os Teus adversários usam o Teu nome em vão. Não odeio eu aqueles que Te odeiam, ó Senhor. E não abomino os que se levantam contra Ti. Tenho apenas ódio por eles. Eu os considero meus inimigos. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Então, como eu disse, eu quero olhar para uma pequena série de salmos. Cada um dos quais está repleto do que se pode chamar de doutrina. Ensinamentos sobre Deus, sobre a verdade, sobre a natureza da realidade, sobre a natureza do universo e sobre a natureza humana. Então, a doutrina de Deus, a doutrina da palavra de Deus, a doutrina do homem, a doutrina da salvação. Não hoje, outro dia eu quero dizer o que é doutrina de maneira mais específica. Muitas pessoas dizem que algumas coisas são doutrinas bíblicas sem serem, usando mal a palavra de Deus. Mas, eu sei que hoje, os termos doutrina, dogma, tem conotações quase negativas. Ser dogmático. Mas, nós temos que manter uma coisa em mente. Basicamente, doutrina é algo inevitável. É totalmente inevitável. Por exemplo, se há alguém que diz, bem, doutrina. Não. Eu acredito que não devemos impor nada às pessoas como doutrina, como um dogma. Todos precisam decidir o que é certo e o que é errado por si mesmos. Alguns não falam exatamente com essas palavras, mas, por exemplo, alguns cristãos acham que a reforma, por exemplo, diz que cada um pode ter a sua interpretação da Bíblia. O que a reforma fez é que todos podem ir à Bíblia para aprender o que ela diz. Que cada um pode ter uma opinião diferente sobre o que a Bíblia diz. Então, quando você diz isso, quando a pessoa diz isso, olha, não, doutrina não. Eu acredito que nós devemos, nada deve ser imposto como doutrina ou dogma, mas que cada um precisa decidir o que é certo e errado, ter uma compreensão por si só. E, quando você diz isso, a gente diz o quê? Isso é uma doutrina. Uma pessoa que diz isso, não, não, eu acho que não deve impor uma doutrina a ninguém, nem um dogma. Isso que ele está dizendo é uma doutrina. É uma compreensão muito atual, pós-luminismo, individualista e da realidade, uma visão individualista da realidade. Quando você diz que todos devem ser assim, você está promovendo essa doutrina. A doutrina do iluminismo, a doutrina do humanismo secular. Você não está sendo contra a doutrina, você só está impondo a sua doutrina. Você está dizendo que é assim que a sociedade deve ser. Que todos devem deixar cada um estabelecer suas próprias doutrinas e seus próprios dogmas. Ou seja, isso é a aplicação de uma doutrina. E alguém pode dizer, bem, eu não sei sobre isso. Eu acho que tudo o que realmente importa para Deus é sermos boas pessoas. Ah, doutrina, complicado. Acho que cada um tem que ser uma boa pessoa, fazer o bem. Então, o que importa é sermos boas pessoas. Isso é uma doutrina. É uma doutrina. Isso é chamado de doutrina da justificação pelas obras. A ideia de que, ah, não entendo muito de doutrina, o importante é fazer o que é bom, fazer o bem. Então, a doutrina da justificação pelas obras. Exatamente o oposto do evangelho. Então, você vê, não há como evitar que a sua vida seja baseada em doutrinas. É totalmente impossível. Todas as pessoas estão vivendo agora baseado em alguma doutrina. Algum corpo de verdades que tem feito não só ele viver, mas ele querer passar para as outras pessoas. Então, não há como evitar a promoção de doutrinas para as outras pessoas. Você, diariamente, está promovendo doutrinas para outras pessoas. Se não há como evitar uma vida baseada em doutrinas, E, se não há como evitar a promoção de doutrinas, Então, a gente deve consolidar as doutrinas de Deus. Já que a gente sabe que todo mundo vai viver por uma doutrina, Já que é impossível eu não só viver por uma doutrina, Mas tentar passar para outras pessoas a doutrina pela qual eu vivo, Então, você vê que a coisa mais importante no mundo, então, É conhecermos as doutrinas de Deus e nos apegarmos só a elas. Vamos tornar essas doutrinas coerentes na visão das pessoas. Vamos torná-las ricas. Vamos fundamentá-las na sabedoria bíblica. Vamos tornar as doutrinas relevantes e práticas para hoje. E não há nenhum lugar melhor para fazer isso do que o livro de Salmos. E este Salmo que a gente acabou de ler, Você viu que ele é claramente sobre Deus. Calvino disse que você não pode conhecer o homem, Se ele não conhece Deus, ele não pode conhecer a si mesmo. É por isso que é muito estranho você ir no humanismo secular para explicar a sua alma. Um homem que não conhece Deus, não entende nada da sua alma. Ele está na más completa escuridão sobre o seu ser interior. Ele está falando exatamente sobre o que a Bíblia chama de nos dar um novo coração. Ele está falando sobre aquele velho coração e como ele vai funcionar bem. Não vai funcionar. E este Salmo que você acabou de ouvir é claramente sobre Deus. Deus é sobre o ser de Deus, é sobre a natureza de Deus e é sobre os atributos de Deus. Então a gente pode dizer que é a doutrina de Deus. A doutrina de Deus é uma coisa enorme. Então em vez de a gente pegar todos os aspectos dela, A gente só quer falar sobre ela de maneira geral. Já que a ideia é falar num Salmo sobre a doutrina de Deus, Noutro Salmo sobre a doutrina da palavra, Noutro Salmo sobre a doutrina do homem, a doutrina da salvação. E há três coisas que Davi, o salmista, diz aqui sobre Deus. E elas parecem difíceis de serem reconciliadas. Davi fala coisas sobre Deus que você individualmente compreende. Mas quando você bota elas juntas, elas parecem a princípio que elas não vão funcionar direito juntas. Esse Salmo diz que o ser de Deus é uma realidade inescapável. Você não tem como escapar dessa realidade. Há muitas coisas da vida que você tenta escapar. Que você foge, que você desvia, que você não quer enfrentar. Mas a primeira coisa é que Deus é inescapável. Então, Deus é uma ameaça radical a todos. A todos os seres que Ele criou. Mas também, diz que Ele é um deleite transformador. Agora, um Deus inescapável, que é uma ameaça para todos, Ser um deleite é algo que quando você pensa separadamente é mais fácil do que quando você junta. Se você procurar ver como tudo isso pode ser verdade junto, Você entra na mensagem básica dos Salmos. E é isso que a gente quer fazer. A Bíblia tem essa riqueza, sim. O livro de Jonas, por exemplo, ele não tem, sei lá, uns 50 versos. Mas eu acho que tudo que você precisa saber sobre a vida de um homem está nesse livro. Então, é um milagre o livro. Se você falasse para alguém, você vai escrever tudo que é fundamental. E que descreve, e que como o homem deve ser, E você só tem quatro pequenos capítulos e tantos versos, Ninguém conseguiria fazer isso. Isso é o que a Bíblia faz em cada Salmo, em cada texto. Então, em primeiro lugar, Ele é uma realidade. Deus é uma realidade inescapável. Davi nos mostra isso de quatro maneiras diferentes no Salmo. Nós podemos examinar o Salmo. E o Salmo, na verdade, se divide em quatro partes quase completamente iguais. Eu diria quase simétricas. Os primeiros seis versículos nos dizem que Deus é inescapavelmente onisciente. Seu conhecimento é infinito e seu conhecimento é inescapável. Ele sabe tudo sobre você. Ele sabe tudo sobre o que você está fazendo externamente E o que isso combina ou não com o que você é internamente. Ele também conhece os seus pensamentos antes de você pensar. Conhece as motivações profundas por trás de cada ação. O versículo 2. Ele conhece suas motivações mais íntimas. No versículo 4, Ele sabe até o que você vai fazer ou o que pode fazer. E seu conhecimento, então, é infinitamente inescapável. Em segundo lugar, vem os versículos 7 a 12. Eu falei que as quatro divisões são quase simétricas. E elas falam sobre a presença desse Deus. E não é só esse Deus que tem esse conhecimento exaustivo sobre você e sobre tudo. Aqui, do 7 a 12, fala sobre como a presença dele, de Deus, é infinita e uma presença inescapável. Ele se torna mais poético aqui, Davi. No versículo 8, Ele diz, Se eu subir a estrela mais alta, Deus está lá. Se eu descer as profundezas da terra, Deus está lá também. Literalmente, o texto diz, se eu fizer minha cama no inferno, o lugar dos mortos, a sepultura é o Sheol, né? Deus está lá. E se eu for ao leste extremo, onde está o amanhecer, a alva, Deus está lá também. Se eu for ao oeste, o extremo sobre o Mediterrâneo, Deus está lá. Em terceiro lugar, dos versos 13 a 18, nós vemos o poder de Deus. Davi fala sobre o fato de que o poder de Deus é infinito e inescapável. Então, a sabedoria, a presença, o poder. Aqui, Ele realmente mostra novamente a natureza incrível, abrangente e infinita desse poder de Deus. Primeiro, Ele diz que o poder de Deus é a fonte e, portanto, sustenta e guia cada fibra do meu ser. Cada átomo do meu ser e, assim, em toda a criação. Ou seja, Ele não só criou todas as coisas maravilhosas, Ele mantém tudo funcionando, tudo junto, instante após instante. O versículo 15 diz que Ele faz a sua estrutura, Ele teceu a sua estrutura. O versículo 13 diz que Ele também fez o seu ser mais íntimo. Ou seja, o que Ele quer dizer com o ser mais íntimo? Ele fez o seu verdadeiro eu, Ele criou a sua alma. É muito engraçado ver crentes achando que, realmente, ímpios podem entender mais a alma do que Deus. Ele criou o seu ser mais íntimo. Ele criou a sua alma. Ele criou o seu verdadeiro eu. E esse é quem você é. Seus dons únicos e amores e aspirações e esperanças. Outras palavras, Ele cria a sua identidade. O poder de Deus está sobre cada segundo da história da vida. Não teve nenhum segundo da história do mundo em todos os seus acontecimentos que não estava sob o poder de Deus. E Ele diz, então, que Ele tece você no ventre da sua mãe. Quando Ele diz, Ele viu meu corpo ainda em forme, essa é a única palavra hebraica para ambrião. Ele viu meu corpo quando Ele não tinha as formas humanas. Tu estavas comigo quando eu era um ambrião, é o que Davi está dizendo. Tu estavas comigo no ventre da minha mãe. Tu já estavas me guiando, tu já estavas mapeando todas as coisas para mim. Tu estavas me sustentando, tu estavas cuidando de mim. No final, Ele diz no versículo 16, todos os meus dias estão ordenados. Se puder dizer que você não devia ter meia morte porque você não vai viver um dia a mais pela perícia do médico. Nem um dia a menos pela malícia de Satanás. É o que Davi está dizendo. Deus ordenou todos os dias. Tão certo quanto o dia que você nasceu, está o dia que Deus ordenou que você vai morrer. Estar preocupado com isso não faz o menor sentido se você é um filho de Deus, já que é o seu próprio pai que decidiu o seu nascimento, sua morte. Como, onde, que família você nasceria? Como, onde e com que tipo de problemas no seu corpo você morreria? Então, desde o momento da concepção até o último segundo de sua vida, o último suspiro, tudo foi mapeado por Deus. Cada encontro furtivo, seu coleguinha no jardim da infância, todas as coisas. Sem exceção. A fonte de tudo isso é o poder de Deus. Seu poder está, você vê, não só criou, não só mantém, mas Ele está direcionando todas as coisas e seu poder está guiando todas as coisas. Então, você vê, estamos cercados pelo conhecimento infinito de Deus, inescapável, Ele é onisciente. Estamos cercados pela presença infinita e inescapável de Deus, Ele é onipresente. Estamos cercados pelo poder infinito de Deus, Ele é onipotente. Quando você chega à última sessão do Salmo, que são os versículos 19 e 24, tenho certeza que você já percebeu isso quando a gente estava lendo aqui agora. Parece meio dissonante aqui, uma nota dissonante. Parece ser uma nota que não está combinando com as outras, porque Davi parece que não está pensando em Deus e, de repente, ele entra em uma espécie de desabafo. E um desabafo que, para hoje em dia, então, você acharia muito constrangedor. Você vai dizer que todo esse negócio de odiar as pessoas, eu odeio os que te odeiam. E, na verdade, isso não é uma partida, isso não é algo diferente do que ele estava dizendo a respeito de Deus. Quando nos deparamos com os gritos, como esses dos Salmos e orações imprecatórias, há vários deles, onde Davi clama contra homens ímpios e sanguinários. Como você lê isso? Você pode simplesmente considerar isso primitivo, constrangedor. Você pode dizer assim, esse Salmo está vindo tão bem, até ele dizer que odeia com ódio completo os inimigos de Deus. Não faça isso. Porque é certo ficar indignado contra todas as coisas que não estão de acordo com a palavra de Deus. Hoje a gente vive em uma época muito estranha, onde as pessoas têm muito medo que os homens se ficam ofendidos. As pessoas, mesmo crentes, às vezes 20 anos, estão sempre ofendidas com a palavra de Deus, sempre ofendidas com a pregação, sempre acham que estão sendo mandados recados para elas. Mas elas nunca se importam se essa cultura ofende Deus. Ela sempre desculpa o homem na sua ofensa a Deus. O homem pode desprezar a Deus, pode fazer coisas absurdas, pode ter uma moral depravada. O homem sempre tenta achar que isso não é tão grave. Mas se qualquer coisa da palavra de Deus ofende os homens, ah, que coisa terrível. Que falta de amor. Não parece ser uma imensa falta de amor por Deus? Ele poder ser desprezado por todos os homens? E qualquer coisa que machuque o ego gigantesco da humanidade, a gente fica logo, ah, não pode, isso é ruim. Não é? Então, é certo. Não podemos superar isso. Você não pode simplesmente passar por cima do mal e do pecado e dizer que ele não é nada. Ou que ele é muito pequeno. E ficar escandalizado com o crime, porque o crime é cometido contra o homem. Então, ele também é pecado contra Deus. Mas não é por isso que as pessoas ficam indignadas. Estão indignadas porque aquilo é contra o ser humano. Mas se é contra Deus, aí se é só pecado e não é um crime, pelas leis humanas, então as pessoas simplesmente veem Deus ser desprezado, ignorado, as pessoas não acham nada demais. Outro ser humano receber uma palavra que não seja meramente consolar, paz, paz, quando não há paz, é o que as pessoas acham que deve ser. O que é diferente aqui com os salmistas. Agora, nós é óbvio que fomos levados a lugares mais profundos em como vemos os inimigos de Deus, até os nossos próprios inimigos. É óbvio que a Bíblia diz que você deve amar os seus inimigos, mas você vê, são inimigos. E você não os ama com deleite. É um amor diferente. Você sabe que você nasceu em escuridão e que aquela pessoa é em escuridão. E tudo o que ela precisa é da luz, da glória de Deus. Mas você em nada gosta daquelas coisas que desonram Deus. e nós podemos agora olhar Jesus orando pelos seus assassinos, pelos seus inimigos, mas ele um dia vai estar lá julgando-os para sempre. Isso não quer dizer que ele está diminuindo em nada a indignação para com o pecado. Então, eis o ponto aqui de Davi. Isso não é algo diferente das outras partes que a gente viu no Salmo. Davi diz que ele não é apenas Deus não está apenas nos cercando com o seu poder em todos os lugares e pelo seu conhecimento infinito, inescapável, a presença de Deus, o poder de Deus. O que ele está dizendo quando ele fala essas coisas é que também nós somos cercados pela santidade de Deus. infinita, inescapável, a justiça de Deus. Então, quando ele está expressando isso, ele está expressando esse Deus que tem todos esses atributos, também é um Deus santo que se indigna contra o pecado. O inferno e mesmo o que o homem experimenta antes, o leste do Éden, as maldições, os cemitérios, nada disso acontece simplesmente como um processo natural. É o que Deus decretou. Todo dia Deus está dizendo para nós quão terrível o pecado é. E ainda assim, na escuridão do coração do homem, ele tem dificuldade de enxergar isso. Então, lá estão eles. Existe esse Deus e o objetivo do Salmo é dizer o que você pode entender e você não pode negar essas coisas a respeito de Deus. Você não pode evitar esse Deus. Você vai ter que enfrentá-lo. Você não pode fugir dele. Você tem que lidar com Deus. Todos temos que lidar com Deus. Então, para colocar de outra forma, se você segurar uma lâmina de uma faca na sua mão e se você apertar a lâmina da faca, ela é mais dura do que a sua mão. Ela tem mais consistência. Portanto, o teu ser vai ceder ao ser da faca. Não acontece da faca ceder a tua mão. Ela vai penetrar a sua mão. A sua mão é obrigada a ceder ao ser dela. Ao ser da faca. Davi está nos dizendo exatamente isso. Que o ser de Deus é a substância mais afiada e dura. Ele é o ser no universo infinitamente assim. E todos devem ceder a ele. Tudo devem ceder a ele. Da mesma maneira que é inútil você apertar a faca porque a tua mão é que vai ceder. Ela não vai ceder. Ela não vai tomar a forma que a tua mão tem ou você vai quebrar a faca e destruir ela. O que acontece é o oposto. Ela corta a sua mão e o seu ser é obrigado ceder ao ser dela. Então, assim é Deus infinitamente. Todos têm que ceder a ele. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que, então, ele é uma ameaça radical por causa disso. Davi é um poeta, talvez um dos maiores que esse mundo já viu. E, como resultado, ele não dá só informações sobre Deus. Porque é isso que a gente, pessoas sem talento poético, faz. A gente só dá as informações corretas. mas a gente não consegue botar isso num lirismo lindo. Mas Davi é um poeta tão grande como o resultado ele não apenas dá essas informações. Ele nos diz como ele se sente sobre essas informações. Você vê que na primeira parte do Salmo, ele diz, descreve o ser de Deus. Depois ele começa a dizer como ele se sente em relação àquilo. Isso que é fundamental se você quer se relacionar com Deus. Como eu disse Jonathan Edwards, a Lutero, em seus métodos de oração, todos eles falam que você deve pegar um atributo de Deus e então pressionar sobre você. Ou seja, como aquilo te faz sentir fundamental. Então, ele não está apenas nos dando insights sobre Deus. Algumas flashes de verdade sobre Deus. Ele nos diz como o coração dele reage a Deus. E nossos corações reagem. Muitas pessoas mesmo cristãs quando dizem assim, eu teria misericórdia que eu tiver misericórdia. A pessoa não gosta, ela reage. Ou então, ela ama esse Deus soberano. Nós reagimos. E aqui a gente vê uma profunda, eu diria, ambivalência. Especialmente na primeira parte do Salmo. Davi entende que se esse é Deus, então ele é a maior ameaça que existe no universo. universo. Porque todos devem ceder a ele como a mão que aperta a faca. É por isso que Jesus disse, se vocês temerem, eu vou dizer a quem vocês devem temer. Vocês devem temer aquele que depois de matar o corpo pode lançar a alma no inferno. Ele está dizendo o seguinte, a maior ameaça na vida de vocês é Deus, é o meu pai. Davi está dizendo a mesma coisa. Davi entende que se esse Deus e se esse é Deus, essa é a ameaça mais radical. Diante disso, todas as outras coisas não deviam gerar nenhum temor em nós. Então, dê uma olhada no verso 6, por exemplo, no versículo 6, Davi está olhando para o conhecimento de Deus. Ele diz, dar o conhecimento é maravilhoso demais para mim. Na superfície, a tradução em português nos dá não dá uma visão tão pungente como é, porque não dá a você a tensão que realmente o texto, o versículo está passando. Parece quase que ele está só dizendo é tão maravilhoso, é só uma exclamação. Ah, tu és maravilhoso. Mas, na verdade, Davi está dizendo isso é esmagador para mim, é demais para mim. Isso pesa terrivelmente sobre mim. Literalmente, no hebraico, ele está dizendo maravilhoso é esse conhecimento para mim, ele é contra mim. Eu não consigo suportar esse conhecimento, eu estou esmagado por isso, é demais para mim. É o que ele está dizendo. E eu diria que a minha leitura do versículo 6 aqui está confirmada pelo verso 7, porque assim que Davi diz isso é maravilhoso demais, mas ele está dizendo é esmagador demais para mim, é ameaçador demais para mim. O verso seguinte ele diz para onde posso fugir? Como posso fugir desse Deus que está sempre presente com olhos santos? Sua face está bem ali onde eu estou. Ele vê tudo, cada um dos meus pensamentos, cada uma das motivações, ele não vê só o que eu faço, mas aquilo que me motivou, ele vê as amarguras, as voltas do meu coração com todas as coisas, ele vê tudo e quando Davi se retrai assim, ele está apenas sendo humano caído. Para onde eu posso fugir? Essa é a ideia quando você vê quem Deus é verdadeiramente. Fugir. De certa forma, Davi é muito contemporâneo. Esse é um grande erro das pessoas. As pessoas realmente acham que 13 mil anos depois de Davi ou 12 mil anos depois dos apóstolos, o mundo foi ficando diferente. O mundo fica diferente na nossa tecnologia. Os seres humanos são exatamente iguais. Por isso que a ideia de que o ser humano hoje é mais frágil psicologicamente, mas não, não. Ele criou isso criando doutrinas que fazem do homem tudo e é óbvio que quando tudo não acontece como Deus que o homem se tornou, ele se torna mais complicado, infeliz, porque ele acreditou cada vez mais na mentira. Mas Davi está sendo muito contemporâneo. É um livro de Scott Peck, um escritor psicoterapeuta americano famoso, morreu em 2005, uns 20 anos atrás, e chamado Povo da mentira. É um livro extremamente sondador. E no livro ele conta sobre o aconselhamento que ele teve com uma mulher que é chamada de Charlene no livro. Não sei se ele botou o nome verdadeiro da pessoa, às vezes não, eles costumam não fazer isso, mas a Charlene ela tem um problema com a falta de sentido da vida. E Scott Peck ele está tentando ajudá-la, aconselhando, ele era um psicoterapeuta, e ele diz assim no livro, bem, deixe-me fazer uma pergunta, você acredita em Deus? Ele está falando com ela, com a Charlene, e seus olhos meio que brilharam e ela diz, bem, eu costumava estar muito envolvida em uma igreja cristã no passado, na verdade eu costumava ser professora em uma igreja, mas eu não sou mais cristã agora. e ela diz, eu só acredito no amor, como eu disse, uma doutrina, eu não sei qual é o sentido da vida, ela diz, e aí o Scott Peck diz para ela, bem, o que os cristãos dizem que é o sentido da vida? E, mesmo que não seja o que você acredita, agora ele está falando com a Charlene, pelo menos é um modelo para você, já que você diz que a sua vida não tem sentido, e ela diz, eu não estou interessada em modelo, certamente ele diz, você sabe o que os cristãos dizem que é o sentido da vida e o propósito da existência, não sabe? E ela diz assim, então para ele, existimos para a glória de Deus. então ele escreve o autor em um tom monótono, como se estivesse repetindo com desgosto o que havia aprendido de cor, algo que agora estava sendo extraído dela sob ameaça, ou seja, ela diz isso melancolicamente, existimos para a glória de Deus, e muito, muito infeliz, ela falou para mim, sim, eu sei, existimos para a glória de Deus, bem, eu pergunto, isso não ajuda um pouco? Ele falou para ela, o psicoterapeuta, e ele diz que houve um silêncio, então de repente ela explodiu e disse, eu não posso fazer isso, não há espaço para mim, e eu não quero viver para Deus, eu não vou viver para Deus, eu quero viver para mim, pelo meu próprio bem, e ela novamente saiu da sala, no meio da sessão, ele diz, e ele diz que pensou assim, ó Deus, ela está tão sozinha, e foi tudo o que ele conseguiu sussurrar para si mesmo e fazer como uma anotação final, então você vê a Charlene aqui, nesse livro, é, é, parece muito moderna, mas a Bíblia diz que ela não é apenas uma pessoa moderna, ela é uma pessoa humana caída, por que que o humanismo secular, queridos, é, está tão bem, é, acomodado na igreja, por que que tem pessoas que falam que entendem o evangelho, logo, logo, vem com, é, um caminhão de definições da psicologia secular para explicar a sua vida, por que? As pessoas têm pouca coragem como a Charlene teve, aqui, veja os versículos 11 e 12, Davi está se sentindo tão ameaçado pela ideia de um Deus santo olhando para ele todo o tempo, sempre presente, descendo até as profundezas do seu coração, vendo o que ele pensa, vendo as suas motivações, vendo as suas amarguras, conhecendo tudo, ele começa a dizer, se ao menos eu pudesse encontrar as trevas, se eu pudesse encontrar um lugar tão escuro onde Deus não me visse, não é? Mas ele diz, mas as trevas são como luz para ele, que agonia, não consigo encontrar um lugar escuro o suficiente para me esconder, você vê que Charlene e Davi estão apenas fazendo o que Adão e Eva fizeram, Deus entra no jardim, Adão e Eva se cobrem, eles sentem como se estivessem o que? Sufocados, sufocando, eles não podem viver para eles mesmos, é como se eles não conseguissem respirar, eles experimentam, experimentaram a mesma claustrofobia cósmica que Davi experimenta e que a Charlene experimenta, que o homem natural experimenta, poucos têm coragem no mundo, não vão verbalizar assim, e na igreja de dizer, mas o homem foi criado para a glória de Deus, a maioria das pessoas não querem que seu casamento seja para a glória de Deus, querem que seja o que elas querem, elas queriam que a vida, a igreja, as coisas fossem como elas querem, nada da glória de Deus, elas não têm coragem de dizer, mas se sentem sufocadas, elas correm para o humanismo secular, porque de alguma forma elas sentem que podem respirar melhor lá, então você sabe o que Davi estava dizendo, o que Adão estava dizendo quando ele se escondeu, ele estava dizendo para Deus, eu não suporto tu ter informação sem filtro da minha vida, eu não suporto a ideia de que tu podes ver aquilo que eu não queria que tu visses, eu não suporto a ideia de ver, de tu teres conhecimento sobre mim, olhando diretamente através de mim, e eu não tenho controle sobre o conhecimento que tu tens de mim, eu queria encontrar trevas para me esconder, para finalmente ter coisas ao meu respeito que tu não soubesse, que tu não conhecesse, e que eu pudesse mostrar só com aqueles filtros que eu mesmo quero colocar, eu não suporto, eu sou sufocado, não há espaço para mim, e é assim que nós somos, e ninguém explicou essa ameaça, esse sentimento de ser ameaçado pelo ser de Deus, o ser de Deus é uma ameaça claustrofóbica para o homem, ninguém explicou melhor, eu já mencionei isso aqui, do que de Ampou Sartre no livro O Ser e o Nada, um dos maiores filósofos do século passado, se eu em 1905 morreu em 1980, então, muitos não, mas eu já estava por aqui, então, ele é, talvez, é o maior representante do existencialismo, do humanismo ateu, que dá forma a que muito da nossa cultura pensa, inclusive muitos cristãos e muitos púlpitos, e ele conta uma grande história lá no Ser e o Nada, ele tem essa história imaginária para mostrar a situação do homem em relação a Deus, e olha que ele é um homem que odeia a ideia de Deus, e essencialmente ele diz eu estou olhando a imagem que ele está descrevendo é que ele está num lugar olhando através de um buraco de uma fechadura e está vendo a vida das outras pessoas sem elas saberem, está vendo coisas que elas não queriam mostrar, e ele diz eu estou gostando de espiar alguém, de ter essas informações sem filtro, porque essa pessoa não sabe que eu estou olhando ela, não sabe que eu tive acesso a essas coisas, eu estou vendo essa pessoa mas ela não sabe que eu estou vendo, eu estou tendo essas informações sobre ela mas ela não sabe que eu estou tendo essas informações, eu sou um espectador não visto, eu não sou como alguém no teatro ou aqui na igreja que sou um espectador mas estou sendo visto, eu sou um espectador oculto, não visto, eu então vejo o que ela está fazendo mas ela nem sabe que eu sei, ela nem sabe que eu estou assistindo, e ele diz nossa, como eu gosto disso, como gostamos disso, como queríamos saber tudo sobre os outros, sem que os outros soubessem que nós sabemos, mas ele diz que enquanto ele está fazendo isso, de repente ele escuta um barulho atrás dele, e ele percebe que há alguém olhando ele por trás de outro buraco de uma fechadura e de repente ele diz eu percebo que o meu espectador não visto está vendo eu espiar alguém e isso me incomoda, isso tira o meu ar, me bota numa situação claustrofóbica, saber que alguém sabe o que eu não queria que ninguém soubesse sobre mim, que eu sou alguém que olho por buracos de fechadura para a vida das outras pessoas, mas eu estava muito à vontade fazendo isso, eu ia continuar à vontade, eu estava feliz até descobrir que alguém estava me olhando, que alguém estava me vendo fazer isso, então, você vê o que Sartre está descrevendo, ele está falando sobre a possibilidade da existência de Deus ou não e por que que ele, primeiro ele decidiu que não queria que Deus existisse, depois ele vai elaborar o pensamento, é como a mente humana funciona hoje em dia, as mais brilhantes, primeiro eu quero algo, depois eu vou tentar encontrar filosofias que justifiquem o que eu quero, mas desde o início eu já sabia o que queria, Sartre diz, eu estava gostando de mim mesmo, eu não estava me sentindo mal, não estava sentindo culpa, não estava sentindo nada, estava gostando de mim mesmo, até perceber que eu estava sendo observado por alguém que eu não podia ver, e estava vendo eu fazer algo que eu não queria que ninguém visse, e isso é extremamente desumanizante, é o que Sartre diz, isso desmonta as racionalizações que eu tinha para estar ali fazendo aquilo, e até as mentiras que eu conto para mim mesmo ficam mais difíceis de serem contadas, e isso é radicalmente então desestabilizador, se alguém pode ver tudo o que eu estou fazendo, mas eu não tenho controle sobre a pessoa que está vendo, eu não tenho controle sobre o conhecimento que aquela pessoa tem de mim, e eu não tenho como filtrar esse conhecimento, eu não tenho como controlar se alguém me vê, e eu não posso vê-la, eu fico desestabilizado, essa pessoa tem um poder sobre mim, e isso é desumanizante, agora eu estou cheio de culpa, eu não estava me sentindo culpado de olhar pelo buraco da fechadura na vida do outro, mas agora que alguém viu eu fazendo isso, estou me sentindo culpado, enquanto ninguém estava me olhando e parecia que no universo ninguém me via, então eu não me sentia mal olhando pelo buraco da fechadura, mas quando eu descubro que tem alguém lá olhando eu fazer aquilo, agora eu já não tenho mais, não me sinto mais livre para fazer, estou sufocado, e estou começando a sentir culpa pelo que eu estou fazendo, agora eu estou cheio de culpa, eu estou cheio de vergonha, eu estou com vergonha da pessoa que estava vendo eu fazer isso, eu não estava, já viu essas pessoas que estão maltratando alguém assim, no telefone assim, e você chegou, viu a pessoa falando com alguém de maneira grossa, você estava lá falando, tal, mas aí quando ela percebe que você estava ali, ela já fica tão desconcertada, ela sabe que agora você sabe sobre ela algo horrível, que ela é ignorante, que ela humilha pessoas, e aí então agora ela para, ela para de fazer o que você estava fazendo, não, ela continuava fazendo enquanto ela não achava que tinha, é óbvio que ela não está levando em consideração Deus, ela achava que não tinha nenhum olho vendo ela, mas assim que ela vê outra pessoa vendo ela maltratar alguém, aí ela se sente vergonha, ela se sente culpa, ela se sente sufocada, ela se sentiria mais livre, se é que você pode chamar isso de liberdade, se é escravidão, se não tivesse ninguém vendo, ela poderia continuar falando coisas absurdas para outra pessoa, mas agora, porque ela percebeu que tem outra pessoa no ambiente, ela já não pode mais, ela agora está se sentindo culpada, ela está se sentindo sufocada, e agora alguém tem uma informação sobre ela que ela nunca queria que ninguém tivesse do seu ser interior, então ele raciocina assim, é por isso que se houvesse um Deus, João Pulsar raciocina, como Deus do Salmo 139, se houvesse um Deus que está olhando por todos os buracos de todas as fechaduras, não só dos lugares, mas os buracos de fechadura dos nossos corações, das nossas mentes, e está olhando tudo, se houvesse um Deus que tivesse conhecimento absoluto, e onipresença absoluta, e tivesse conhecimento absoluto, sem filtro, de tudo o que eu fiz, isso seria algo desumanizante, a coisa mais esmagadora possível para mim, isso não poderia eu ser livre para fazer as coisas sem que viesse culpa, e que sem que viesse essa sensação de caustrofobia cósmica, porque eu me sentiria meio como um objeto, então Sartre chega à conclusão, portanto Deus não deve existir, se eu vou ser um homem livre, Deus não pode existir, e então ele faz, chega a uma conclusão assim aterradora, eu sou livre, então Deus não existe, pelo menos você pode admitir que a Charlene do seu jeito tosco, e que Jean Pulsart do seu jeito brilhante, pensam a mesma coisa, eu devo ter controle absoluto sobre o que as pessoas veem em mim, sobre o que qualquer pessoa vê em mim, ou então eu não sou livre, eu vou estar sempre preso, vou estar sempre me policiando, vou estar sempre numa sensação claustrofóbica de que eu não posso ser o que eu sou, viver para a minha glória, como se a única coisa que importa no universo sou eu mesmo, toda a igreja devia ser como eu quero, eu cheguei aqui na igreja, agora eu passo parte dessa igreja, todo mundo tem que se ajustar, a igreja vai ter que se ajustar ao que eu quero, e se eu vou para o trabalho, lá vai ter que acontecer a mesma coisa, na minha casa a mesma coisa, onde eu estiver, eu sou o centro de todos os lugares onde eu estou, e eu não posso viver assim se um Deus existe, é o que a Charlene disse, eu não posso viver para a glória de Deus, eu quero viver para mim, eu devo ter controle absoluto sobre o que as pessoas veem em mim, porque então, John Paul Sartre disse, eu não vou ser livre, ao longo dos anos, eu tive bastante tempo para pensar nisso, já que eu li a obra de Sartre quando eu tinha 16, 17 anos, e eu acho que uma das coisas que me incomoda, por mais brilhante que seja, e por mais brilhante que ele seja, é que ele perde algo, ele perde algo em todo o desenvolvimento da sua obra, ele é brilhante porque ele é lógico, pelo menos, e é inteligente nos seus raciocínios, isso só mostra que o homem, as melhores mentes estão na mais completa escuridão, deixar as filosofias que nasceram, e ou que foram alavancadas mais ainda por homens como Sartre, dizer como sua alma deve funcionar, queridos, é realmente uma das coisas mais patéticas que um cristão pode fazer num mundo como o nosso, mas é a coisa mais comum do mundo, as pessoas, elas pegaram e respiraram o humanismo secular e elas estão muito mais cheias disso do que da Bíblia, a cada problema, a cada problema na sua alma, a cada problema na sua volta, elas logo têm uma resposta que está de acordo não com a Bíblia, mas com o humanismo secular, então, ao longo dos anos que eu olhava para essa obra de novo, olhava para outros autores falando sobre assuntos assim, a gente percebe que algo fundamental é perdido, o que ele perde é que não é tão simples, não é tão simples, o que nos traumatiza não é simplesmente a ideia de ser conhecido e visto completamente, é óbvio que isso faz isso porque por mais desumanizante que seja ser conhecido e visto dessa maneira sem filtros, é tão desumanizante se não mais não ser visto, não ser conhecido, nós mesmos não podemos ser, só Deus pode ser a fonte do seu valor, todo nosso senso de valor tem que vir de fora de nós, é por isso que se visse de Deus não ia haver a cultura, se visse do que a Bíblia diz, você não estaria buscando na cultura isso, mas uma coisa é certa, o nosso senso de valor não pode vir de nós mesmos, não funciona, todo esse papo barato, psicologia barata, autoajuda barata, que eu mesmo me afirmo, eu tenho que me afirmar, isso é a coisa mais idiota em relação ao que um ser humano é, não adianta, o nosso senso de valor deve vir de fora, você pode dizer assim, eu sou o melhor cantor do mundo, ninguém reconhece, mas eu sei que eu sou, não funciona, esse senso de valor como grande cantor só vai ser verdadeiro se ele vier das outras pessoas, se elas reconhecerem isso, se elas disserem isso, e quanto mais importante forem as pessoas no meio da música, mais senso de valor aquilo vai dar, porque se um cara ignorante de música falar assim, ah, você é o melhor, você não liga muito, você pensa que esse cara não entende nada, não é? Se ele achar que eu sou o melhor físico do mundo, ele não entende física, esse elogio dele de que eu sou o melhor de todos os físicos é uma mera estupidez, mas se eu ganhar um prêmio Nobel de física, aí é outra coisa, porque aí as maiores mentes da física olharam para o que eu fiz, mas você vê, não adianta, não funciona, eu sou maravilhoso, eu sou lindo, eu sou aquilo, não funciona, nós precisamos que nosso senso de valor venha de fora, se ele vier do evangelho, você está livre do mundo e do humanismo secular, se ele não vier, você não está, você está escravizado, porque nós queremos ser vistos, nós queremos ser conhecidos, não há nada mais desumanizante do que ser ignorado, do que não ser notado por nada e nem por ninguém, ninguém sentir falta de você, você pode desaparecer do mundo e ninguém vai saber, ninguém vai perceber, são as pessoas mais, mais miseráveis, aquelas que sabem, se eu sumisse hoje, ninguém nem notava, sentir que nada do que a gente faz, faz nenhuma diferença, em absolutamente nada, não está tendo impacto nenhum, que as pessoas não veem, as pessoas não sabem, as pessoas não se importam, então há algo muito estranho acontecendo aqui, porque, por um lado, você desesperadamente quer ser visto, quer ser conhecido, por outro lado, desesperadamente, é a coisa que nós mais temos medo, você vê porque que o homem natural não tem paz, o que ele mais quer é ser conhecido, visto e gostado, mas o que ele mais teme é ser conhecido, de fato, não há, então há agonia, não há paz, há um ser inquieto, o que ele mais precisa, ele sabe que não pode ter, o que ele mais queria era alguém conhecê-lo completamente e dizer, maravilhoso, mas ele sabe que se alguém conhecê-lo completamente é a última coisa que as pessoas vão dizer, então, ser ignorado é uma tragédia claustrofóbica também, como ser conhecido completamente, então o problema é que Sartre simplifica demais, apesar de ser de uma maneira profunda, não pode ser apenas que odiamos ser vistos e conhecidos, porque nós queremos ser vistos e queremos ser conhecidos, então onde está o problema? Volte para a ilustração de Sartre, porque Sartre gosta de olhar através do buraco da fechadura, porque ele estava se sentindo bem olhando para a vida das pessoas e sabendo coisas que elas não sabiam, que ele sabia, porquê que saber coisas sobre a vida dos outros faz as pessoas gostarem? Os instintos mais pecaminosos se acuçam com a alegria de saber coisas sobre outras pessoas, porque você sabe que se obtiver informações sem nenhum filtro, você provavelmente vai encontrar coisas não boas. Se você obtiver informações sem filtro, que aquelas pessoas não podem controlar, você possivelmente vai encontrar níveis de hipocrisia, você encontrará inconsistência, você encontrará mesquinhez, você encontrará egoísmo, egocentrismo, desonestidade, não no sentido de afanar algo, mas de passar coisas de si mesmo que não são verdade. Você vai encontrar todo tipo de coisa e quando você vê isso e sabe sobre eles e eles não sabem sobre você, eles não sabem a tua inconsistência, as mesmas coisas que você sabe dele, então de alguma maneira você tem poder sobre ele. Pense nisso. imagine-se nas últimas quatro horas antes de nós chegarmos aqui, Deus me enviasse uma mensagem de texto, um e-mail de todos os seus pensamentos desde a hora que você acordou até agora ou todos os pensamentos das últimas quatro horas antes de você dormir ontem à noite, os pensamentos mesquinhos, os pensamentos egoístas, quem sabe pensamentos lascivos ou pensamentos raivosos, amargos, os pensamentos de ressentimento e se eu apenas escolhesse os oitocentos pensamentos que você teve ontem, os mais suculentos que você teve ontem e projetasse aqui no projetor, você continuaria sentado aí, continuaria se sentindo bem, sabendo olha, vamos ficar tudo aqui que agora a gente vai projetar o pensamento e todos os sentimentos da pessoa tal, agora, aqui, e você se sentiria bem dessa exposição do seu ser a pessoas que ficam ofendidas só de achar que o sermão é para ela, elas realmente vieram para o culto achando que o sermão não era para elas, isso é a essência do farisaísmo, achar que o sermão não era para ele, porque se alguém se ofende com o sermão porque você estava falando com ele, ele pensou que o sermão era para os outros, todos os sermões são para todos nós, a Bíblia é para todos nós, agora, se eu gosto da Bíblia só quando ela está falando de uma maneira tão vaga que eu nunca consigo me sentir falando comigo, que escuridão é essa? Se a luz é a lâmpada que ilumina os meus pés e eu só gosto dela quando ela não traz nenhuma luz sobre mim, então, o que eu gosto na Bíblia? A única maneira que eu posso entender alguém que gosta de ouvir um sermão e ficar ofendido se o sermão é para ele, então é que ele fica no culto aplicando o sermão aos outros, é porque ele consegue ver cada aspecto do sermão, quando Jeremias diz assim, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, ele pensa, é verdade, o coração desse, o coração desse, o coração dele, o meu não, porque se estiver falando comigo eu vou ficar ofendido, tem um negócio de coração corrompido, se falar que é o meu coração eu vou ficar chateado, eu gosto disso porque eu posso aplicar a todo mundo, então a não ser que não te reste nada na tua consciência a Bíblia é totalmente inútil para você porque se você tiver qualquer nível de consciência ainda tudo que a Bíblia diz você sabe que se aplica a você em algum nível então por que temos medo de ser conhecidos? aqui está porque nós queremos ser conhecidos porque queremos ser amados se alguém te ama mas não tem a menor ideia de quem você é você não funciona, queridos se alguém passa na rua um completo desconhecido diz assim olha, vem cá eu te amo vai embora você pensa esse cara é louco como me ama ele não conhece? isso não tem sentido isso não me fala não me comove não diz nada para mim que um estranho que nunca me viu não sabe quem eu sou diga simplesmente que me ama eu sei que o que ele está dizendo não tem nenhum sentido verdadeiro e também não me toca em nada ele é um estranho você quer ser conhecido e ser amado e a única maneira de ser amado é ser conhecido mas também nós sabemos que quanto mais sermos conhecidos menos amados nós seremos até o fundo do nosso ser as pessoas verão todo tipo de coisa se elas pudessem fazer se cada um pudesse fazer o que Deus Davi está dizendo que Deus faz sonda o meu interior você sabe se sondar o meu interior então eu não vou ser amado eu tenho que filtrar o que essa pessoa conhece para ela me amar então nós queremos ser conhecidos porque queremos ser amados mas é por isso que não queremos ser conhecidos porque queremos ser amados então você vê que o homem está numa armadilha ele quer ser conhecido para ser amado mas ele sabe que se for conhecido ele não vai ser amado então essas duas coisas ficam em conflito você vê que Deus não teme ser conhecido Deus diz aprendem de mim olhem para mim conheçam o meu ser ele não tem medo de que as suas profundezas sejam conhecidas ele não tem medo de que as coisas mais profundas sobre ele sejam conhecidas por todos queremos ser conhecidos porque queremos ser amados não queremos ser conhecidos porque queremos ser amados e essa é uma tragédia é uma desgraça eu só vou sentir o valor no amor se vier de quem me conhece mas ao mesmo tempo eu sei que se eu for totalmente conhecido então eu não posso ser amado essa é a essência de toda condição humana isso é que Sartre perdeu estamos radicalmente ameaçados pela ideia de as pessoas realmente verem quem nós somos estamos ao mesmo tempo radicalmente desejosos de que as pessoas vejam quem nós somos então estamos presos não há paz para o ímpio é uma vida infernal eu preciso ser amado por alguém que me conhece mas se ela me conhecer totalmente eu não serei amado se você acha que isso é um pequeno dilema filosófico que a gente trouxe pensando Sartre todos nós somos filhos de Adão e Eva e Adão e Eva se esconderam de Deus por quê? Davi está tentando se esconder nas trevas se eu fugisse para o inferno tudo está lá nós queremos nos esconder queremos fugir todos estamos trabalhando para encobrir por quê? alguns trabalham demais e não conseguem parar de trabalhar por quê? alguns têm medo desesperado de se comprometer com alguém e por quê? outros estão super comprometidos o tempo todo e cobrando super comprometimento de todos sabe? não consegue dizer não e não quer que ninguém diga não para ela por quê? que você precisa ser necessário por quê? de vocês estão tão preocupados com a sua aparência com o seu peso há uma longa lista e não vamos passar por ela todas essas coisas de acordo com a Bíblia são folhas de figueira todas essas coisas sem exceção são maneiras de você se cobrir são maneiras de você manter o escaneamento fora de você você não quer um escaneamento profundo você não quer uma sondagem profunda você não quer que ninguém realmente olhe para dentro de você são maneiras de cobrir a sujeira que você sabe que está lá dentro o que está errado você sabe que há algo errado com você e se alguém pudesse realmente olhar através disso do buraco da fechadura e entrar completamente você se sentiria esmagado então você tem suas folhas de figueira para cobrir isso não queremos ser conhecidos porque queremos ser amados queremos ser conhecidos porque queremos ser amados essencialmente todo ser humano está preso ele está num dilema que só pode gerar o que? ansiedade medo necessidades da alma que acabam não podendo nunca ser supridas porque eu quero duas coisas que estão num conflito num dilema que parece não ter solução eu quero ser conhecido para ser amado mas eu não posso ser conhecido porque eu não vou ser amado então qual é a saída? Davi mostra é um deleite transformador Davi não apenas diz que essa realidade inescapável de Deus é uma ameaça radical mas que pode ser um deleite transformador que te faz livre de todas essas coisas onde ele diz? se você lê com atenção verá que os primeiros versículos começam a ceder algo mais no começo ele diz isso é demais para mim isso é esmagador o teu conhecimento me esmaga aí no versículo 6 ele diz para onde eu posso fugir disso? para onde eu posso fugir desse teu conhecimento sobre mim? para que lugar eu posso fugir? para o inferno? e no versículo 7 diz isso também no 11 e 12 ele diz talvez as trevas me escondam talvez eu possa me cobrir com as trevas mas ele diz isso não vai funcionar porque as trevas são como luz para ti não vai me proteger você sente que já tem uma coisa acontecendo agora se você olhar o versículo 8, 9 e 10 é muito dramático porque ele diz se eu fosse para cá para fugir de ti tu estarias lá se eu fosse para lá para fugir de ti tu estarias lá se eu fosse para cima ou para baixo então ele diz assim se eu subir com as asas da alvorada se eu estabelecer no lado mais distante do mar mesmo lá o que? mesmo lá o teu olhar desumanizador o teu olhar que é é amostrofóbico está sobre mim não ele diz algo completamente diferente do que ele vem dizendo ele diz mesmo lá a tua mão me guiará e a tua mão direita me sustentará você vê a mudança fugir me esconder nas sombras me esconder nas trevas querendo fugir da tua presença do teu olhar mas agora ele diz algo totalmente diferente a maioria dos comentaristas ao longo dos séculos viu essa mudança de tom não é se eu for para lá tu estarás lá se eu for para o inferno se eu for para o céu tu estás em todos os lugares eu não consigo me esconder Sartre e todos nós presumimos que se Deus tem esse poder absoluto ele fará com ele o que você faria com ele o que você faria se você soubesse o segredo de todo mundo que está aqui essa manhã o que você faria coisas para abençoar essas pessoas se você soubesse o pior de todas as pessoas que estão aqui o que você faria qual seria a sua atitude então é isso que Sartre sente se Deus souber é isso que Davi sente quando ele diz que está querendo se esconder quando nós através do buraco da fechadura quando pegamos a sujeira nós não usaríamos isso para edificação ou para o bem nós usaremos isso como essa informação me ajuda como eu posso usar isso agora ao meu favor ao meu benefício é por isso que temos medo de que as pessoas pudessem olhar profundamente em nossos corações porque temos medo de ser rejeitados explorados e usados Davi diz aqui e se esse Deus que tem esse conhecimento infinito esse poder infinito se esse Deus usasse esse conhecimento infinito essa presença esse poder por nós e não contra nós e se ele usasse isso para nos guiar já que ele sabe tudo sobre nós e vê que a gente está na escuridão e se ele usasse todo esse conhecimento que ele tem para com a sua mão direita nos sustentar já que ele sabe que por nós mesmos e pelo que ele vê nós cairemos até o inferno e se ele usasse isso por nós e não contra nós então ter um Deus infinitamente conhecedor já não seria ruim queridos porque ter um Deus infinitamente conhecedor todo poderoso onisciente contra mim é a pior coisa que existe mas se eu pensar num Deus que conhece tudo que tem todo poder que é onisciente que é por mim o que poderia ser melhor? não seria desumanizante seria o que? libertador se Deus é por nós quem será contra nós? é libertador porque ele é o maior poder ele é o ser onisciente onipotente onipresente se ele está por nós então quem pode ser contra? finalmente finalmente quando Davi chega no versículo 17 e 18 há um ponto de virada na verdade é uma declaração incrível embora novamente em parte porque nossa palavra em português precioso é uma palavra muito maravilhosa ficou uma palavra fraca porque a gente usa para tudo isso aqui é maravilhoso aquilo lá é maravilhoso tudo é maravilhoso nada é maravilhoso então é quase apenas dizer que algo é só um ponto de exclamação não é? mas no versículo 17 ele diz quão precioso para mim são os teus pensamentos ó Deus um pregador antigo dos séculos atrás falando a respeito disso ele diz a palavra preciosa é uma palavra que é usada para se referir que ele usa aqui apenas a ouro prata, diamantes rubi, safiras esmeraldas pedras preciosas as coisas mais preciosas que existem não é um ponto de exclamação significa riqueza suprema riqueza máxima e no começo do salmo Davi estava se retraindo e se sentindo ameaçado pelo olhar de Deus para onde eu vou fugir da tua presença no versículo 2 diz tu sabes quando eu me sento e quando me levanto de longe percebes os meus pensamentos isso é esmagador para mim no começo Davi está pensando em Deus olhando para seus pensamentos mas no versículo 17 ele diz os teus pensamentos ele estava falando sobre Deus olhar para os pensamentos dele mas agora ele diz assim os teus pensamentos ó Deus os teus pensamentos para comigo são como ouro e prata e diamantes é até difícil parafrasear isso corretamente ele está dizendo maior do que todas as joias que estão ainda debaixo da terra que não foram ainda garimpadas pelo homem é mais valioso e precioso do que todo ouro e prata que existem os que são conhecidos e todos aqueles veios desconhecidos é como é precioso o modo como tu me conheces é muito diferente quando você chega no versículo 22, 23, 24 nós temos uma declaração incrível porque aí ele diz algo que era completamente contrário ao que ele vinha dizendo o que ele diz sonda-me ó Deus prova-me conhece-me ele está dizendo eu quero um escaneamento profundo não quero fugir dos teus olhos eu não tenho mais medo tu não apenas me conhece até a profundidade a profundidade máxima eu adoro o fato de tu conhecerem isso eu corro para esse conhecimento em vez de me esconder com Adão com Sartre com Charlene você não apenas vê até o fundo mas me delicia eu não só admito que tu és esse Deus que conhece todas as coisas mas isso para mim é um prazer saber que tu conheces todas as coisas sobre mim me vendo completamente por dentro agora como isso aconteceu durante o salmo ele estava com medo como todos os seres humanos caídos estão é só racional ter medo quando é só racional Adão se esconder de Deus quando ele sabe que é culpado quando ele sabe que o que ele é não pode ser agradável adeus e é só racional dizer não as passo para mim não consigo respirar eu estou com uma claustrofobia cósmica me sinto sufocado tem pessoas que vão dizer isso me sinto sufocado com as coisas de Deus tem gente que não vai dizer mas o que ela está dizendo é o seguinte eu quero viver para mim eu acho aquilo ali vai me fazer feliz mas aí Deus não gosta me sufoca e o fato de Deus ver esses sentimentos profundos me sufoca mais ainda mas alguma coisa superou isso agora ele está vendo de uma forma transparente e é isso que você quer não ter medo do escaneamento profundo como a gente viu o ser humano sabe que se ele ele quer ser conhecido para ser amado mas ele sabe que se for conhecido não vai ser amado mas aqui há esse escaneamento perfeito e ele quer e está dizendo largue todas as suas folhas não se preocupe tanto com o que ele vê com o que qualquer um vê como Davi conseguiu isso esse é um homem que encontrou paz a única resposta aqui está a resposta quando Charlene disse não haveria espaço para mim nisso Davi diz no versículo 13 Deus fez o meu ser mais íntimo ele fez minha identidade ele criou minha alma ele fez o meu verdadeiro eu outras palavras dissemos que Deus é como a faca suprema foi o que eu disse que o seu ser quando você aperta uma faca corta a sua mão porque o seu ser é obrigado a ceder ao ser da faca que é mais duro mais forte do que o seu ser tem mais consistência mas Davi percebe que se o ser de Deus se o contato com o ser de Deus tira algo da minha vida o que ele tira não era verdadeiramente eu porque ele criou o meu verdadeiro eu ou seja se o ser dele com uma faca corta algo de mim nunca corta algo que faz eu ser tudo o que eu deveria ser o contato com Deus nunca destrói minha identidade estabelece minha identidade nos faz encontrar as pessoas estão tentando encontrar a sua identidade em dinheiro romance aparência status carreira relacionamentos aqui está o porquê quando Deus olha até o fundo do seu coração Davi tem já a garantia de que Deus o ama que essa sondagem não vai estabelecer amor ou desamor Davi sabe que não será rejeitado Davi sabe que embora Deus vai encontrar todas aquelas coisas ruins realmente e vai lidar com elas ele nunca vai explorá-las Deus nunca usa isso que ele sabe de uma maneira que não seja extremamente correta com justiça ou com misericórdia ele nunca rejeita alguém pelo que ele encontrou ele amou o homem em amor nos predestinou para adoção de filho antes da criação do mundo quando alguém olha para você com admiração nos olhos quando alguém olha para você e você percebe que essa pessoa vê uma beleza entre aspas em você não física você não se importa que ela olhe quando alguém olha para você fazendo algo e você sabe que aquela pessoa admira e acha lindo aquilo você não fica incomodado quando você sabe que um grande músico está vendo você tocar com um olhar crítico você fica incomodado porque funcionamos assim David diz maior do que todas as joias na face da terra é o modo como tu olhas para mim eu amo o seu olhar Deus eu amo os seus pensamentos para comigo mesmo quando ele desnuda todas as coisas que devem ser cortadas porque o teu ser o meu ser tem que ceder o seu ser como a mão a faca porque eu sei que tudo o que é cortado pelo seu ser e eu sendo obrigado a ceder o seu ser não é o meu verdadeiro eu que está sendo cortado ou tirado como isso aconteceu Davi está livre alguém que não tem o que Davi tem não é livre ninguém pode ter um 10% na sua vida do que de impulsar triaxa no humanismo secular e ser livre Davi ama ser conhecido por Deus porque Davi sabe que embora Deus o conheça até o fundo ele o ama apesar de ele saber que Deus conhece ele nas maiores profundidades ele sabe que Deus o ama nas maiores alturas ele sabe que ele não é lindo e por isso Deus o amou que Deus o amou ele sendo horrível ele não acha que ele não abraçou o humanismo achar que foi o livre-arbítrio dele que fez suas escolhas serem tão maravilhosas que Deus diz eu vou ter que amar essa pessoa prevejo que ele vai ser maravilhoso vou amá-lo não mas que em amor ele nos predestinou para ser conforme a imagem do seu filho não é porque eu era conforme a imagem do seu filho que ele ama pelo seu ser perfeito que ele me predestinou ele predestinou porque eu era como a imagem do seu filho não ele em amor me predestinou para ser conforme a imagem do seu filho ou seja eu era exatamente oposto da imagem do filho amado e é porque ele me amou não porque eu era como filho é que eu vou me tornar como seu filho esse é o evangelho isso nos livra de todas as armadilhas internas e todo o humanismo secular que já é inato em nós como isso aconteceu Davi tem uma garantia de Deus de que ele não vai explorar ou usar o conhecimento que ele tem Davi tem uma garantia porque Davi é um escritor das sagradas escrituras como é que Davi podia entender essas coisas naquela época isso realmente é incrível eu vou dizer como ele pode entender ele é um autor inspirado Davi só tem quando ele está falando essas coisas ele conhece mais Deus e o evangelho do que grande parte das pessoas hoje na igreja como ele pode fazer isso se ele só tinha Gênes, Zê, Levítico Número, Deuteronômio cinco livros porque ele é inspirado pelo Espírito de Deus é por isso não é? Deus o deixou saber antes da maioria e ele está sendo usado aqui no Salmo para explicar isso às pessoas muito antes da realidade final chegar ao mundo e quanto a você e a mim como podemos saber como podemos nos libertar desse medo de ser conhecido e desse desejo de ser conhecido que faz a gente usar todas aquelas coisas como folhas para as pessoas nos admirarem então somos escravos da nossa aparência do nosso sucesso do nosso status da nossa vida econômica porque é a maneira com que a gente acha que pode esconder as coisas que não são amáveis em nós ele criou o meu eu e ele não corta nada de mim que seja o meu verdadeiro eu apesar de que o meu ser tem sempre que ceder o ser de Deus como a mão apertando a faca a mão cede a faca mas Deus não corta nada que fosse o meu verdadeiro eu ele faz o contrário temos um recurso ainda melhor do que Davi porque Davi ainda que inspirado pelo Espírito tinha um conhecimento muito nebuloso ainda mas Romanos 1 nos diz melhor do que qualquer outro lugar na Bíblia esse dilema em que nos encontramos Romanos 1 nos diz que queremos fugir de Deus e no entanto nós somos feitos para Deus agora se nós somos feitos para encontrar Deus como nosso deleite e nós fugimos dele nós somos infelizes todos os seres humanos são ninguém tem paz você pode fazer todas as terapias que você quiser você não encontra a paz a paz não está no lugar que outro ser humano possa nos mostrar queremos fugir da presença de Deus e ainda assim somos criados para a presença de Deus e Romanos 1 diz que o pior coisa que poderíamos obter é o que nós mais queremos porque o que mais queremos é contrário ao que mais precisamos o que mais queremos é fugir de Deus e é isso que nos faz infelizes é isso que nos tira paz mas o que nós mais queremos é contra o que nós mais fazemos é contra o que nós mais queremos nós queremos ser felizes queremos ser plenos se você realmente fugisse da presença de Deus se você realmente Deus por fim hoje os homens que estão no mundo ainda tem muito da presença de Deus é por isso que eles ainda conseguem sorrir se relacionar ainda com outros seres e ter a vida mas um dia eles não vão ter nada dessa luz então isso é um inferno porque você foi criado para a presença de Deus o maior desastre é que Deus não faça nada para impedir o que você está fazendo é isso que as pessoas não entendem a eleição as notícias nunca obrigaram o homem a que quer vir a Cristo não vir todos os homens estão fugindo de Deus e todos os homens vão conseguir chegar àquele lugar onde eles vão estar na mais completa escuridão sem volta a não ser que a graça pare essa corrida louca haveria se você consegue estar você consegue certo grau de sucesso em fugir de Deus então haveria o que? desintegração física psicológica e espiritual é o que é o homem perdido para sempre não pense toda a sua psique toda a sua há uma desintegração final da sua desintegração física psicológica e espiritual é uma catástrofe é um caos agora Jesus sofreu esse caos Jesus entrou nesse vazio final todas essas coisas aconteceram com Jesus Jesus foi lançado fora da presença de Deus como nenhum ser humano jamais experimentou então pense no pior de todos os infernos inimagináveis não só Jesus experimentou ele porque ele experimentou o abandono final infinito até que a justiça disse a lei disse que era suficiente num ser humano como ele não pode experimentar isso totalmente a lei nunca disse que é suficiente ele disse meu Deus meu Deus por que me desamparaste Jesus foi coberto com a escuridão final como ninguém será nem os homens nem Satanás porque eles nunca conseguem apreender toda a escuridão final realmente como uma manifestação do que aconteceu dentro dele e do que aconteceu de forma completa o sol se apagou naquele dia na hora da sua morte porque o sol se apagou para ele completamente Jesus foi despido nu naquela cruz eles olharam riram e zombaram dele não é o seu maior temor que as pessoas vejam você e tudo que elas tenham isso é a desumanização final você preso nu num lugar morrendo e as pessoas rindo cuspindo e debochando de você que violência da parte humana física e psicológica pode ser maior do que essa você com a vergonha da nudez com a vergonha de ser condenado como o maior párea e está sofrendo todo tipo de insultos enquanto você morre ele passou pela desumanização final em relação aos outros por que? vamos lá você sabe por que? porque você tem medo de as pessoas olharem para você através dos buracos de fechadura porque elas fariam coisas assim porque Sátria tinha medo de as pessoas olharem para ele através dos buracos da fechadura porque você sabe que há algo de errado com você você sabe que há coisas que devem ficar escondidas essa é a única razão pela qual você não quer que as pessoas te vejam que você quer filtrar o que as pessoas podem ver ou não ver você sabe que há algo errado com você e Jesus teve que pagar por isso experimentando o que você devia experimentar o problema eu vejo muitas pessoas falando sobre sentimentos de culpa e fazer terapia pelo sentimento de culpa o problema do ser humano não são sentimentos de culpa o ser humano é que ele é culpado se a nossa culpa fosse só um sentimento seria muito simples mas ela não é um sentimento ela é uma coisa real nós nos sentimos culpados porque somos culpados você sabe que deve algo você sabe que há coisas em você que são totalmente erradas mesmo sendo um ser caído e não podendo ter uma visão tão aguçada de todo o mal ainda assim todo ser humano sabe você sabe que há algo de errado com você e Jesus teve que pagar por isso não só pelas coisas que as pessoas sabem que você é um pecador mas por milhões de coisas que elas não sabem portanto quando Davi disse como joias como diamantes como ouro é experimentar o seu escaneamento a sua sondagem profunda tu me olhando assim o que ele quer dizer ele teve uma intuição do que nós temos já na revelação plena em Cristo porque Jesus sofreu nas trevas porque Jesus foi despido e nu porque ele foi desumanizado ao olhar das pessoas porque o sol apagou-se completamente causando então aquela desintegração física psicológica espiritual porque Jesus foi lançado fora da presença o que nós temos Colossenses 1 mas agora ele nos reconciliou pelo corpo físico de Cristo mediante a morte para apresentá-los santos e inculpáveis era tudo o que a gente queria que Deus finalmente olhasse para dentro de nós e visse só o que santidade beleza ele fez isso para nos apresentar a Deus santos e inculpáveis livres de qualquer acusação nem os olhos de Deus vão encontrar uma acusação vai estar perfeito você vai ser conhecido pelo ser que conhece todas as coisas sem limite e ainda assim ele vai dizer lindo maravilhoso foi para isso que nossas almas foram feitas Efésios 5 Cristo amou a igreja entregou-se por ela para santificá-la levará-la para o céu para ela não ir para o inferno não, não para apresentá-la a si mesmo uma igreja radiante sem mancha ou ruga ou qualquer mácula mas santa irrepreensível você sabe como é ter certeza absoluta de que os únicos olhos que importam no universo estão olhando para você e eles estão vendo não só finalmente estão olhando como misericórdia como olharam inicialmente mas agora eles estão olhando e vendo só beleza só maravilhas que o encantam você pode dizer quão precioso para mim são os teus pensamentos ó Deus se você pode na medida em que você pode porque você sabia o que Jesus passou por você a cruz prova que Deus nunca vai usar esse conhecimento contra aos que ele deu ao seu filho e ele nos viu até o fundo e ele nos amou ele não nos amou porque nós éramos conforme a imagem olhou para o futuro e viu que a gente era conforme a imagem do seu filho ele nos amou e nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu filho isso é o que o seu coração mais precisa isso é a única identidade verdadeira não é uma identidade para a terra é uma identidade para a eternidade é a única maneira de te libertar é a única maneira de você finalmente ver ao ao encanto do evangelho que você não precisa de nenhum porcento do humanismo secular porque ele é por veneno para uma alma já moribunda é a única maneira de colocar em um lugar onde você não se importa com o escaneamento profundo de Deus ou por qualquer outra pessoa o sábado 39 ele pode ser lido no abstrato queridos o que não é bom ele pode ser lido Deus é onipresente ele está em toda parte Deus está sempre conosco em todos os cômodos em todos os lugares ele lê nossos pensamentos ele vê todas as coisas se você entrar naquele lugar ou naquele lugar Deus já está lá ele sempre está ao nosso redor isso é o abstrato isso é há uma maneira de você não ver isso de maneira abstrata que é totalmente diferente não é ele diz ele te vê quando você está dormindo ele sabe quando você está acordado ele sabe se você é é mal ou bom todo o tempo isso eu diria que é a gaseificação de Deus é como se Deus fosse um gás que está em todo lugar está em todo lugar como um gás e você não tem como se livrar disso é abstrato mas não se você lê o salmo 139 através de Jesus que é o que você deve fazer com todos os salmos de acordo com Mateus as últimas palavras que ele pronunciou na terra foram e certamente eu estarei com vocês até o fim do mundo você vê ele não está em todo lugar conhece em todo lugar conhece meu levantar e meu deitar de maneira abstrata é Jesus eu estou contigo todo o tempo quando Jesus diz eu estou com você em todos os lugares se você ler a onipresença de Deus através de Jesus significa algo muito diferente para você por exemplo quando Jesus diz eu estou com você em seu sofrimento ele não está apenas dizendo olha eu estou na sala quando você sofre na hora que você está no hospital lá com aqueles tubos eu estou lá porque que não, não Jesus sofreu o evangelho é a verdade de que afirma que o nosso senhor sabe o que é ser traído quando ele diz que está comigo na minha traição não é porque ele está no mesmo lugar que eu estou quando estou sendo traído ou difamado é porque ele foi traído ele foi difamado ele não é o Deus que sabe ele é o Deus que experimentou o que eu estou experimentando de maneira infinitamente pior ele sabe o que é ter as pessoas que mais o ama se voltando contra ele ele sabe o que é ser torturado ele sabe o que é sofrer injustiça Deus sabe o que é perder um filho ele não apenas está lá na sala quando você experimenta essas coisas como um gás ele não apenas te vê quando você sofre o único Deus que sequer afirma algo parecido ele está radicalmente com você há uma uma imagem famosa que Mel Gibson está destruindo o que visa no filme a paixão de Cristo ele era o diretor e Jesus está sentado assim todo machucado e está sentado do lado de Mel Gibson que está com uma roupa comum e eles estão conversando aí alguém montou pegou essa foto e botou assim eu tentando explicar a Jesus os meus sofrimentos o cara todo bonzinho e Jesus todo é assim ele está comigo do meu sofrimento ele sofreu infinitamente mais do que eu quando Jesus diz certamente eu estarei com você sempre até o fim do mundo isso não significa simplesmente eu vou estar lá naquela sala eu vou estar no hospital eu vou estar no cemitério não ele está totalmente com você naquele sofrimento eu estou com você no sofrimento eu estou com você no desprezo que você recebe eu estou com você quando você é tratado assim não apenas ele está lá ele está lá com você no fracasso na dor no sofrimento como alguém que experimentou infinitamente mais aquilo que você está experimentando do que você está experimentando se você simplesmente acreditar que Deus está lá quando você fracassar e você a única sensação que você tem é que será que Deus vai ainda me amar quando ele diz eu estou com você significa que ele está com você apesar dos seus fracassos ele está lá exatamente para levar você do fracasso para uma vida que o honre o objetivo de tudo é que ele te vê até o fundo e te ama mesmo assim ele te ama até a cruz ele sabia como você era quando foi até a cruz ele é o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo ele experimentou o inferno na cruz ele nem deixou o inferno impedi-lo de chegar até você você acha que seus pecados e fracassos vão impedi-lo de chegar até você eu tenho que mencionar isso para a gente encerrar às vezes todas as coisas que são ditas para nós por exemplo Davi estava dizendo aqui que Deus me conhecia quando eu era um ambrião é óbvio que é um ser humano desde os momentos iniciais da vida e uma vez eu estava falando sobre isso e alguém depois mandou um e-mail para mim dizendo assim mas eu fiz um aborto eu não consigo me lidar com essa culpa não é é e as implicações disso são terríveis não é mas é se alguém ler esse salmo através do evangelho a pessoa nunca vai estar presa a essa culpa para sempre está coberto tudo está coberto não há nada que não esteja coberto a ideia de que Deus está com você em todos os lugares ele está apenas assistindo você fracassar você sofrer você morrer é totalmente falsa eu estarei contigo no sofrimento eu estarei contigo na morte eu sou o único que vou atravessar o rio com você em seu fracasso eu estou com você para cobrir o fracasso quando Jesus diz a Maria Maria não não me toque porque eu devo ir ao pai ele não estava dizendo para não tocar a ele porque muitas pessoas dão essa ideia porque ele era muito santo e ela era pecadora você vai ver que isso não faz sentido logo depois ele deixa Tomé encostar nele ele comeu com as pessoas o que ele sente é que Maria não quer deixar ele escapar de novo como se dissesse eu não vou perder vocês de novo eu passei esses três dias desesperada porque tinha te perdido agora eu não vou o que ele está dizendo para Maria é o seguinte Maria quando eu subir ao pai e enviar o espírito você vai estar mais perto de mim do que se você me abraçar os primeiros cristãos conheciam Cristo pessoalmente então eles o abraçaram o beijaram comeram com ele mas quando você abraçava Jesus era apenas um corpo abraçando um corpo você podia tocar nele muitas vezes como Judas tocou mas Romano 5 diz que quando o Espírito Santo foi derramado sobre nós o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado quando ele diz eu estou contigo ele não quer dizer estou apenas te vendo estou ao seu redor porque eu estou em todo lugar ele está em nós como jamais esteve quando ele esteve no mundo com aquelas pessoas então leia o Salmo 39 e pense agora nessa presença inescapável em Jesus tudo tudo é maravilhoso ele está com você no sofrimento ele está com você na intimidade mais profunda ele está com você no fracasso porque ele sofreu nas trevas por causa dele ele sofreu os olhares desumanizantes ele sofreu a nudez para que você pudesse ser coberto para que você pudesse ser trazido para que você pudesse viver na luz e então ele diz certamente eu vou estar contigo até o fim nada pode impedir o fim que eu determinei vamos orar é sexta-feira no silêncio no silêncio da noite a esperança para se se esconder mas o eco do domingo aos poucos começa a nascer Pilatos em sua indecisão o sinetro em conspiração a tuba em escano desconhece a ressurreição discípulos fugitivos os corações partidos maria e lágrimas Pedro mega o carro canta anunciando amanhã que tarda é sexta-feira tua má criação mas o domingo se anuncia trazendo redenção nosso salvador sob o peso da cruz caminha entre a multidão que zomba sua santidade diminui a coroa de espios o sangue que escolhe marcas de amor infinito é a sexta-feira mas a esperança do domingo não está tão distante elevado na cruz entre criminosos a dor se faz presente o véu se rasga a terra treme o céu escurece o silêncio envolvente a pedra colocada os guardas se postam a vigília começa mas a promessa do domingo no coração ainda cresce é sexta-feira mas não é o fim domingo vem aí com vitória sem fim a escuridão parece reinar a morte sorrir certa de sua vitória é sexta-feira mas a história ainda não contou sua glória o pecado ajuda a ter vencido a esperança parece falha mas a luz do domingo já começa a brilhar o túmulo agora vazio a pedra removida Jesus ressuscitou trazendo vida manhã de domingo brilha esperança restaurada a morte foi vencida a redenção proclamada é sexta-feira mas a alegria vem com o amanhecer domingo já chegou ensinando-nos a renascer nosso salvador sob o peso da cruz caminha entre a multidão que zomba sua santidade diminui a coroa de espinhos o sangue que escorre marcas de amor infinito é sexta-feira mas a esperança do domingo não